Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Software Inc aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. Galera, vamos continuar nossa maravilhosa campanha. Eu, do episódio anterior pra esse, eu criei mais um Project Management aqui, que vai cuidar da Audio Tool, tá bom? Daqui a pouco nós vamos abrir um andar por Mirabolis, tá? Vai ser a Mirabolis Studio e ele vai poder lançar o que ele quiser. Basicamente nós vamos fazer isso, mas por enquanto a gente vai seguir aqui com os nossos planos mesmo. Uma coisa que eu acabei não olhando foi quantas dessas aqui nós temos em estoque. Temos 50 mil em estoque, tá ok, né? A distribuição ainda tá rolando, não tá? Não tá? A distribuição ainda tá rolando, então, enfim, tem isso aí, né? Eu acho que eu não tô vendendo mais a quantidade que nós estávamos vendendo, mas vamos até olhar isso aqui. Eu dei uma alterada na quantidade, no preço dela, na verdade. Vamos olhar aqui as unidades. E, de fato, nós estávamos vendendo 43, estava subindo, tá vendo? E agora vendeu 34. Então, talvez eu devesse fazer uma... Na verdade, a gente tá fazendo um update aqui também, né? Estamos arrumando uns bugs agora. Daqui a pouco esse update vai sair, eu espero. E é isso, né? Deixa as coisas acontecendo aí. Por enquanto, a Audio Tool não tá sendo feita. A 2D Tool também não tá sendo feita, mas o A com a S 2.0 tá sendo feito. Então, isso pra mim tá maravilhoso, certo? Certo, vamos continuar aqui. Lembrando, se você gosta dessa campanha, desce aí, deixa aquele like, ajude a espalhar a palavra, porque isso ajuda infinito nossa campanha, tudo bem? E, além do mais, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Considere se inscrever, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu trago sempre pra vocês. Vai ser um prazer ter vocês sempre aqui comigo, tudo bem? É isso, galera. Let's go. Vamos deixar as coisas acontecendo. Tá a galera reclamando aqui, mas, enfim, né? Eles reclamam sempre. Deixa eu fechar isso aqui. Quantos que a gente vendeu? Não muito, né? Fizemos só 1 milhão de lucro agora. Isso me preocupa. Somente 1 milhão de lucro me preocupa. 50 mil em estoque, ok? Eu quero cancelar isso aqui. Na verdade, não. Deixa eu ver uma coisa. Quantas eu estou vendendo? Detalhes? Detalhes? Quantas eu vendi? Eu quero unidades. 21 mil unidades. Tá caindo, hein? Tá caindo e tá caindo pesado. Tá caindo e tá caindo pesado, tá? Vou passar isso aqui pra 15 mil unidades só sendo feitas semanalmente, tá bom? Mensalmente, perdão. Eu preciso muito entregar essa atualização aqui, porque senão a coisa vai ficar feia. A coisa vai ficar feia. Eu vou esperar só mais esse mês, daí nós vamos soltar essa atualização aqui, galera. Mesmo que ela não esteja pronta, tá? E eu era pra investir nesse quadro e já tá na segunda geração. Eu preferia que ele fosse pra terceira, tá? Eu realmente preferiria que ele fosse pra terceira, mas por enquanto tá ok. Let's go, guys. Vamos lá. O marketing aqui tá trabalhando pesado. Vamos trabalhar mais hoje na correção de bugs. Perfeito. Eu preciso corrigir um pouco mais. Eu precisaria de pelo menos mais um ou dois dias, né? Pra corrigir o restante. Um ou dois meses. Tá. Eu não vou esperar. A gente vai entregar assim mesmo. Entrega aí. Pronto, ok? Entregamos pra ver se aumenta a quantidade de unidades vendidas no mês, certo? Detalhes, como é que foi? Cadê? Não, eu não quero. Eu quero unidades. Vinte e três mil, vinte e um mil. Ok. Não tá tão terrível, né? Vamos ver se a gente vai... Vamos colocar order copies, ok? Não, não, não. Start printing. Pronto. Tudo bem, não. Eu quero vir aqui. Eu quero editar o máximo pra vinte e cinco mil. Pronto, ok? Mais vinte e cinco mil aí e boa. Legal. As coisas acontecerem. Quantas nós vendemos? Não muitas. Não muitas. Vendemos aqui... Vinte e três mil unidades. Ok. Continuar fazendo vinte e cinco aí. Tá ótimo, né? Não deixa esses caras agora trabalhando no que eles devem trabalhar aqui. Design tá... O A4S aqui tá... Nomes aqui tá... Então, o Audio Tool realmente não tá afim de fazer nada, né, galera? Ele realmente não tá afim de fazer nada. Dá pra fazer... Eu não vi no que que eu cliquei, hein? Tá. Eu... Deve ter sido um bom clique, né? Eu não sei. Eu espero que tenha sido um bom clique. A gente tá atualizando alguma coisa. A gente tá atualizando alguma coisa. Deve ter sido um bom clique. Eu espero que tenha sido um bom clique. Vamos fazendo arrumados alguns bugs ali e tal. Tudo bem, né? Deixa isso aí acontecer. Isso aqui vai mantendo nossa empresa viva por enquanto, né? Ah... O que que tá rolando? Os Deals aqui não tá... Não tá... Não... A galera não tá feliz com os Deals. Nossa reputação não está no máximo, infelizmente. Ah... Estamos perdendo venda agora. Tá. Então, essa distribuição aqui eu quero aumentar pra 40 mil. Na verdade, eu não sei se esse seria o número mais. Vamos dar uma olhada. O zero, de fato, zero. Aqui, quanto que a gente vendeu? Idades? E cinco. Mais, né? Vamos fazer 40 aí. Vamos ver o que que vai dar, galera. Aqui tá feita. A galera vai vir e vai pegar tudo que tem que imprimir ali. Boa. Vou deixar a galera terminar esses bugs aqui. Terminar o update também. Bom, guys. Termina os updates. Vocês conseguem. Terminou os updates. Agora é só corrigir os bugs, certo? Beleza. A segunda interação do Europa Universalis 4 tá quase, 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 quase indo. Enquanto isso, nós estamos fazendo grana, certo? Beleza. Vou fazer mais uma coisa aqui. Vamos aqui nas finanças. Eu gostaria de colocar ali mais sete milhões. Faz o depósito aí. Boa. Vamos lá. Ainda não deu pra terminar os bugs. Tudo bem. Aqui veio. Não perdemos venda agora, né? Agora não perdemos venda. Temos alguma coisa aqui em estoque. Um dos detalhes aqui. É. Estamos a vender várias unidades, né? 33 mil unidades. Ok. Deixa assim, do jeito que tá, por enquanto. Estamos fazendo dinheiro, né, galera? Eu não vou reclamar com isso. Deixa aí. Alguém tem que pagar as contas. Se esse cara é a nossa audio tool, que seja. Que seja. Ah, que seja. Candace, ela realmente não tá afim, hein? Não me preocupa, na real. Educar você... Não, não quero. Eu não quero educar você aqui. Nem você. Agora você eu quero educar. E você eu vou educar na arte 2D aqui. E tá ótimo. Ok. Agora deixa eu olhar uma coisa. Realmente, a tool team... Parece que ela não tá bem liderada, não. Vamos olhar os empregados. What? Ah, tudo bem. Eu quero ir nas... Eu quero olhar... Por que raio de motivo? Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui do time. Employees. Um segundo, galera. Ok. Era porque a educação tava ativa. Galera. Aqui a DC, ela tá... Ela não tá bem. Ela fez... Calcic. Beleza. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Satisfação, tal. Beleza. Ah, eu queria ver... Eu queria ver... Cadê a parte criativa dela? Serviço, artista, programador, design, líder. HR, automação e multitask. Isso aqui tá ótimo. Só que eu queria ver... A sua parte criativa. Cadê? Beleza, galera. Ah, Candace... Realmente, ela tem zero de criatividade. Eu não sei o quanto isso vai ser ruim. Mas, enfim. Deixa aí. Deixa aí. Talvez seja por isso que ela não esteja fazendo... Novos softwares e tudo mais. Realmente, aqui tá zerado, zerado. Tá vendo? Zero, zero. Então, isso aqui é ruim. Talvez, inclusive, eu devesse trocar o líder aqui pra outra pessoa liderar isso aqui. E o design team, development team e o secondary dev team sejam outras pessoas de fato. Talvez eu tenha que fazer isso aqui. Talvez eu possa colocar o Waka nessas coisas. I don't know, galera. Não sei exatamente o que é melhor aqui. Não sei. Galera tá juntando pontos aqui ainda, ok? Vamos ver aqui. Bom, deixa aí. Aqui, como é que tá? Quase lá, hein? Quase design, né? Galera, quase juntando o máximo de pontos ali. I don't know. Realmente, não sei exatamente como que essas coisas funcionam. Mas, tudo bem. Deixa eu vir pra cá. Vamos na educação. Quem foi? A Shirley. A Shirley pode ser educada. Não quero educar você nisso. Mas eu quero educar você em desenvolvimento. Pode ser em network aqui. Let's go. Só vai. Como é que tá os releases aqui? Deixa eu olhar uma coisa. Quanto que a gente tá vendendo por mês? Vendemos 33 mil unidades. Cara, de alguma forma, né? A gente tá conseguindo melhorar as vendas dessas coisas. Faz nem sentido, né? Faz nem sentido. Mas é o que tá acontecendo. Não vou reclamar. Beleza. Terceira iteração aqui do Europa Universalis 4, né? Do Europa Universalis, na verdade. É a primeira versão. Equipe de marketing continua trabalhando. E nossos bugs aqui estão quase sendo... Nossa, não tem lugar aqui. Uh! Galera, eu tô achando que a gente precisa de outro estacionamento, pra ser sincero. Não tinha visto aqui. Talvez a gente precise realmente de outro estacionamento. Salve engano, a gente compra aonde? Deixa eu achar aqui de novo, que eu não me lembro. Beleza, galera. Eu vou comprar mais esse lugar aqui, ó. Pra gente ter mais estacionamento. Porque a galera tá reclamando. Então, isso aqui é meu, né? Eu comprei a vista, salve engano. Não era tão caro assim. Mas a gente vai precisar, então. Deixa lá pra galera conseguir estacionar. Porque a galera tá reclamando, certo? 110 bugs. Vamos terminar isso aqui, vai. Vamos terminar isso aqui. 110 bugs. Eu acho que a gente vai vender mais ainda no próximo mês. Deixa eu até olhar aqui. Nós temos quase 500 mil unidades vendidas isso aqui. É muito insano. É muito insano. Detalhes. Unidades. Nós vendemos um pouquinho menos. 32 mil. Vamos ver se a gente vai vender mais. Tem 40 mil lá. No estoque pra ser vendido. Let's go. O A4S, ele continua na fase de design? Continua. Meu Deus. Quanto tempo que isso vai demorar? Eu não sei quanto tempo mais a nossa... Audio Tool vai conseguir segurar. Deixa eu ver. Temos menos dinheiro, hein? Na real, o update não foi o suficiente. É, não foi não. Vendemos bem... Vendemos bem menos agora. Então, 34 mil. Não foi bem menos, mas também não foi tão mais. Tá bom. Dá pra manter assim, né? Dá pra manter assim por enquanto. Arrumamos um monte de bugs aqui. Aqui, a gente poderia tentar fazer alguma coisa. Mas tudo bem. Eu acho que os usuários do A4S, pra ser muito sincero, eles acabaram, né? Basicamente porque também eu parei o suporte. Se bem que o Audio Tool aqui também não tem mais usuário. Olha só. 19 usuários. Da Audio Tool. Vamos cancelar esse suporte? I don't know. Deixa aí, né? Deixa aí por enquanto. Beleza. Deixa esses designs aqui acontecendo. Deixa essas coisas aqui acontecendo. Vamos ver o que dá, galera. Eu vou fazer o seguinte. Na 2D Editor, eu vou colocar aqui também o Aka como líder. Ah, já tava sendo desenvolvido. Não, então não. Deixa... Deixa... Deixa Tool Team aqui. Tá sendo desenvolvido aqui, ó. Não tinha visto, ok? Então desenvolve aí que tá pouco. Você? Você ainda não tá. Mas você estava. E agora como eu troquei, eu perdi todos os Action Points aqui. Yeeey! Boa, Aka! Mandou bem. Mandou muito bem, obrigado. Mas mandei bem demais agora. Yeeey! Ai, deixa acontecer aí, galera. Vamos pra Interação 4 aqui, eu já volto com vocês. Ok, galera. Parece que eu estou vendendo sempre todas as unidades. E olha só. Nosso Market acabou de ser o Naval e da Bom. Tá vendo? Então significa que nós investimos tanto em Market que é praticamente impossível não esbarrar no nosso produto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar um pouquinho mais ainda a distribuição dessa coisa aqui. Vamos pra... 15 mil unidades diárias, tá? Vamos ver se a gente consegue continuar vendendo nossa Tool aqui. Vamos ver, galera. Galera, eu vou lançar mais um updatezinho aqui, ó. Pra nossa Tool, Aka Audio Tool, tá vendo? É o último update que eu vou lançar, né? Deixa a galera trabalhando aí, tá ótimo. É um update bem pequeno, olha só. 100% dela já tá feito. Tem mais 3 bugs ali pra serem corrigidos. Pra mim, tá ótimo. Deixa que isso aqui aconteça. A gente lança o próximo update no mês que vem. Simplesmente porque tá vendendo demais, né? A gente tá vendendo muito mesmo. Então, vamos continuar vendendo aí. Tá bom? Outra coisa que eu tava pensando em fazer é que eu deveria começar a... A pesquisar... A criar times, né? Voltados a desenvolver tecnologias. Oh, de novo. Galera, 130 mil. Cês tão zoando, né? 135, vai. Pronto, ok. Para de pedir aumento, pô. Para de pedir aumento. Porra, meu. Aí não dá, ué. E aí? Sério que cês não conseguem arrumar 3... 3, ok? Tá zoando, né? Ah, não é possível. 3 bugs, ok. Pronto. Não fazia nem sentido. Mas tudo bem. A 2D Tool tá sendo feito o design, né? Tá na KeyWit ali. Você ainda não tá criando nada pra cá, tudo bem. Ah, e o A com S, ele já tá na fase alfa. Holy cow! O A com S já tá na fase alfa, galera. Uau. Uau. E nossas vendas... Continuam aumentando. Como? Não faz nem sentido. Mas tudo bem, né? Eu não vou reclamar. Só vai. Famoso só vai. Vou educar esse cara aqui em 3D também, ok? Tá ótimo. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Ah, quanto que a gente tá vendendo... Por... 51... Cara, eu tô colocando 51 mil e eu estou vendendo 51 mil. Não, tem 75 mil. Eu estou fazendo 75, 75. Mas eu vendi aqui 51, tá? Então, nós vamos diminuir aqui o máximo disso aqui e vamos pra 60 mil, tá? Vai pra 60 mil aí e deixa as coisas acontecendo. Perfeito, ok. Beleza, galera. Temos um problema porque nesse momento nós paramos de vender nossa True Audio Tool. Provavelmente saiu alguma coisa melhor, tá? Ah, eu vou tentar aqui... Eu vou tentar diminuir o preço dela. Deixa eu diminuir aqui pra 76. Vou diminuir bem. Vamos ver se isso vai nos ajudar nas vendas, né? Mas outra coisa que eu vou fazer também é cancelar aqui esse trabalho aqui. E esse mês vai ser meu último mês de trabalho de marketing disso aqui, tá, galera? Vai ser o último, né? Por enquanto, essas coisas aqui estão ok. Vamos ver se mais esse mês aqui a gente consegue vender alguma coisa. Perfeito? Perfeito, né? O pessoal da Tool, eles estão trabalhando na 2D Editor aqui, certo? Eles estão trabalhando. Provavelmente depois que eles fizeram esse update, eles vão pra Audio Tool, certo? Por algum motivo eles precisam disso aí. Só que, galera, eu estou pensando numa coisa aqui. É, já saiu a 3D Editor, tá vendo? A gente precisa dela também, né? Nós vamos precisar dela também. Então, ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Vamos deixar esse mês aqui acontecer. A gente está na quarta iteração disso aqui. Eu quero começar a desenvolver. Começa a desenvolver isso aí que é melhor. Enquanto não sair aquilo ali. Eu não lembro o que é Promote, mas enfim. Let's go. Pro próximo mês aqui. Vamos ver se as vendas vão continuar zeradas. Continuaram zeradas, né? Continuaram zeradas. Acho que continuaram zeradas sim, tá? É. De fato, não está vendendo mais isso aqui. Do nada, né? Parou. Tempo de vida, né? Tempo de vida dela. Beleza. Não tem problema não. Vamos continuar educando a galera aqui. Você vai em 2D. Você vai em sistema e áudio. O Vern aqui vai em 2D e vai em 2D. Está ótimo. O Afonso vai em 3D. A Shirley vai em... Cadê? Desenvolvimento aqui. Vamos em networking. Perfeito. E isso aqui está ótimo, certo? Você também tem alguma coisa para se educar aqui em desenvolvimento. Não faz muito sentido porque você não está desenvolvendo nada. Tudo bem. Ok, ok, ok. Legal. Aqui eu vou filtrar e vou tirar tudo. Não quero mais nenhum deal. Perfeito. E uma das coisas que eu vou ter que fazer aqui, galera, é justamente o AK3D Tool. Porque o AK3D Tool, ele é uma ferramenta 3D. A gente precisa disso eventualmente para continuar fazendo nossos jogos, tá? Então, sim, tem isso. Eu não quero o In-House, Server. O time de design vai ser o Tool Team. A Publisher, a gente quer. Talvez no primeiro item, tudo bem. A gente usa aí. Você vai com o AK3D Tool Team, perfeito. E aqui, galera, nós queremos uma pessoa que consiga, né? Que tenha atributos para 3D. Aparentemente ninguém. Aparentemente ninguém. Então, vai você mesmo. É o Outbarat. Mas ninguém tem skill aqui com 3D. Na parte avançada aqui, a gente vai criar uma framework. Faz a framework aí. Essa framework aí vai ser o AK3D Editor. IDE. Pronto. Isso aqui é tudo correto. Aqui não vai ser para esse cara. A gente vai adicionar... Eu não consigo fazer para o meu OS ainda. Então, esquece, galera. Realmente a gente não consegue fazer a ferramenta para o nosso OS ainda. Porque ele não tem a capacidade suficiente para isso, né? Ele não tem as ferramentas suficientes para isso. Contudo, em outubro de 90, Nós vamos estar lançando o nosso próximo sistema operacional. Cara, isso aqui também eu posso parar. Isso aqui eu posso parar. Não preciso fazer isso aqui mais não. Não quero mais esse marketing aí não. Meu time de marketing está parado? Não, né? Deve estar trabalhando para algum suporte. Mas deixa ele aí trabalhando enquanto isso. Estamos fazendo, então, agora a fase alfa do AK4S2, que é ótimo. Estamos fazendo o design da nova audio tool, que é ótimo também. E da nossa 2D tool. Não estamos fazendo nada ainda, porque, né? Iris ou arelis. Beleza. Deixa as coisas organizando aí, galera. Na real... Na real... Eu acho que eu vou encerrar esse episódio, galera. Vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Tudo bem? Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do AK4S2 e até mais. Tchau, tchau.